Fala galera, Júlio Sampaio aqui, canal comentando a polêmica BBB22 e finalmente a espera acabou. BBB começou e ainda faltam três pessoas do camarote a entrar. A Jade Pico, a Artura Guiá e a Linda Quebrada porque eles testaram positivo para a Covid-19, então eles vão entrar provavelmente só na quinta-feira. E o restante do pessoal que entrou na casa, o Grupo Pipoca, na hora do almoço, sentaram, almoçaram e meio que combinaram ali em não indicar ninguém do Grupo Pipoca e colocar alguém do camarote no paredão já no próximo domingo. E aí? O que vocês acham disso aí? Eu acho uma boa estratégia, né? Já que eles entraram primeiro, conseguiram se conhecer um pouco melhor e o pessoal do camarote, bem ou mal, ele já tem uma fama, já tem uma grana. Então nada mais justo que o pessoal do Pipoca indicar alguém ali do camarote para ir para o paredão. Mas será que esse pactozinho vai durar até domingo? Eu acho que não, porque eles vão começar a conhecer a galera do camarote, né? Vai pegar amizade e aí esse pacto vai para o Bela Léo. Tanto é verdade que já teve um joguinho aí meio da discórdia, né? Só para o pessoal da Pipoca. E alguém ali já recebeu umas plaquinhas que não gostaram. Por exemplo, como o Vini, como debochado. Quem assistiu o programa viu que ele não escomeu assim com essa plaquinha, mas vamos ver o desenrolar dessa história. Vamos ver que quinta-feira também é a entrada dos outros três participantes. Bom, galera, é isso. Amanhã tem mais vídeo. E eu espero que venha muita treta nesse BBB. Uma ótima semana a todos. Se inscrevam no canal. Fiquem ligados. Fui.